e fala pessoal beleza tudo bem com vocês bora para mais um vídeo e como prometido né eu deixei a meta de 50 likes no vídeo do Moss e essa meta aí foi batida pessoal deixou lá e que lá para ajudar então vamos lá no vídeo do Pandora pique vamos tentar a sorte ver o que que dá de bom aí vou dar um breve resumo antes de começar beleza as partes mais importantes aí e como é que funciona a gente tem que comprar a picareta né em calutã beleza a gente compra ela por Zem mesmo equipa ela no char só que para gente começar a minerar a gente precisa colocar a bless na picareta para a gente já tá aumentando a durabilidade então conforme a gente colocar mais bless mais durabilidade vai ter beleza então vamos lá vamos para as partes importantes aqui tá as fotinhas né da onde a gente compra ela os locais né que a gente pode estar minerando né Ó Nossa Tower Tarkan Aida Swamp of Peace né e La Cleon beleza são esses lugares aí que a gente pode estar minerando conforme tá mostrando aí nas as fotos existem três tipos de áreas de mineração em cada área da Pandora pique né e tem durabilidades diferentes aqui é uma parte bem interessante aí o pessoal ficar ligado mais joias podem ser obtidas em uma área onde requer mais consumo de durabilidade né então aqui tá mostrando consumo área de mineração azul azul o consumo de durabilidade né da Pandora é dois então quando a gente minerar lá na azul vai gastar dois de durabilidade né da picareta beleza então toda vez que minerar vai gastar dois né o próximo aqui é a área roxa mineração roxa o consumo é de quatro né então é o dobro aí da primeira então toda vez que a gente minerar no roxo vai estar gastando quatro aí de durabilidade e o último né que é o mais legal é o do ouro né só que ele consome bastante ele consome aí o dobro do roxo que é oito ele tem uma chance bem maior aí de tá pegando uma quantidade maior de joias né só que gasta mais a durabilidade ó quando todas as cinco vezes as tentativas de mineração forem bem-sucedidas os jogadores podem ter a chance de ver uma mensagem especial né presente da Pandora e poderão obter mais joias da benção né aí ela mostra para todo mundo se a pessoa ganhou né até a última rodada aí da Pandora então tá mostrando aqui ó na área azul como é que funciona uma vez de sucesso a gente conseguiu pegar ela vai dar uma bless aí se a gente continuar né ela vai dar três bless entendeu na segunda rodada três bless aí sete dezesseis 36 e o máximo vai ser sem bless aí na azul e chegar nas em bless vai mostrar o a mensagem né para todo mundo lá no jogo ver que você ganhou na área roxa né já é um pouquinho mais ó dois seis quinze trinta e quatro sessenta e sete e quatrocentos chegar no último estágio aí vai estar ganhando quatrocentos bless beleza e a ouro né que é a mais absurda quem ganhar tá com sorte doidado às vezes aparece lá no servidor pessoal que consegue ganhar e é bem difícil viu porque tem muitos estágios aí falhar qualquer um deles já volta para o início né e é mil bless né que a gente ganha no dourado no dourado aí no ouro né aí aqui tá fazendo a explicaçãozinha né como é que faz para gente tá colocando a dourabilidade ó colocando no item né a gente tá pegando ela caso falha como é que é e como é que a gente obtém beleza então vamos lá bora para a prática e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto